E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira aqui, piloto de Fórmula 1, na temporada 2017. Galera, eu já vou pedir antes de mais nada pra vocês, desculpa pelo barulho aí, porque tá chovendo aqui faz horas aqui e pelo jeito não vai parar. Eu até queria esperar a chuva passar, mas se eu esperar a chuva passar eu não gravo nada, né? Então, vai desculpando aí. O dia a corrida tá com chuva, né? Ia ficar um ambiente bem realista, né? Mas tá aí, ó, o Circuito de Albert Park, primeira corrida do ano. Esse autódromo que é sensacional, muito rápido, com muita sorte e muita determinação. Tiago Cavuca conseguiu a pole position. Vamos largar em primeiro lugar. Então, antes de começar essa corrida, galera, já sabe, né? Aquele ritual de sempre, se inscreve, já deixa aquele like, compartilha aí de montão aí com os amigos, pra todo mundo. E tá aí, galera, vai começar a primeira corrida do ano. Olha que imagem espetacular. Esse jogo, galera, realmente ficou fora do normal, né? Melbourne, primeira corrida do ano. Olha lá. Tiago Cavuca, pole position. 1,27, 500 e blá, 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 blá. Até passou rápido ali. Muito importante sair na pole position. Tá ali a gente entrando no carro. Número 85, brasileiro, Tiago Cavuca. Sensacional, hein? Toda a atmosfera da Fórmula 1, né? A gente sente. Esse jogo transpassa muito isso. Então, tá aí. Vai começar. E eu vou trazer pra vocês a corrida completinha. Olha, Hamilton largando em segundo lugar. A gente tem que tomar cuidado pra ele não tomar a nossa dianteira. Eu ainda não fiz nenhuma corrida aqui, então eu não sei muito bem como que tá pra largada, né? Vamos dar uma conferida aqui no grid oficial da corrida. Tiago Cavuca, Lewis Hamilton em segundo lugar. Fechando a primeira fila. Vettel e Bottas, terceiro e quarto lugar. Daniel Ricardo e Kimi Raikkonen, quinto e sexto. Sérgio Pérez e Ocon. Huckenberg e Kivait. Massa e Grosjean. Magnussen e Stroll. Palmer e Alonso. Van Dorn e Carlos Sainz. Eriksson e Verlin. Fechando os 20 colocados, né? 20 primeiros não tem como, né? Tá aí, já estamos dentro do cockpit e tá na hora da gente decidir a nossa estratégia, galera. Temos aqui, eu já vi que temos duas opções. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos apertar o botãozinho e partir pra elas, ó. Duas voltas ou duas paradas ou três paradas, né? Três paradas a gente vai ter que ser muito rápido e por causa que o desgaste do pneu é muito maior, né? E o segundo, como eu sei que eu vou detonar os pneus porque eu não consigo segurar o carro pra não estragar os pneus, então eu vou de três paradas. E vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos pra volta de apresentação. Tá aí, Thiago Cabuca largando em primeiro, quer dizer, ainda é a volta de apresentação, galera. Não se confunda. Vamos manter os pneus do carro aquecido. Aí, vamos devagarzinho, fazer aquele zigue-zague de costume, né? Pra poder dar aquela aquecida no pneu. Boa. Tornar aquela freadinha pra ver como que os pneus estão. Olhadinha pra trás, né? Pra ver como que tá. Isso. Bela curva. É só o começo, hein, galera. Imagina a corrida inteirinha pra vocês. Já vai preparando aí o suquinho, a pipoca, o refrigerante, o lanchinho. Porque aqui no ProVirtual Games tem Fórmula 1 pra vocês e a corrida é completa, hein? Aí vamos passando já da metade do autódromo. Vamos chegando pra essa curva que eu acho espetacular, uma curva em S muito rápida. Você faz ela a 200 e lá vai tantos por hora. É muita pressão aerodinâmica. Imagina o pescoço, cara. Nesses pilotos, como que ficam. É coisa de louco. Aí, Thiago Cavulca dando aquela freada. Esperando o pessoal acompanhar. Parece que o pneu já tá bem aquecido. Chegando pros metros finais, né? Dá a volta de apresentação e vai começar, hein? Grande prêmio da Austrália. Fórmula 1 2017 pra vocês aqui, hein? Pra Evolution Games. Aí. Aí já não sou mais eu que tá controlando. Já é o computador, né? O automático pra posicionar o grid de largada. Thiago Cavulca na sua estreia já é pole position, que é muito importante. Peça na moral que o menino ganhou. Agora vamos aguardar todos se alinharem corretamente nos seus postos, né? Nas suas posições. Aí aquela olhada. O pessoal lá no fundão ainda tá se ajeitando. Tá tudo pronto, hein, galera? Já vai começar. Vai acender a primeira luz vermelha. É a adrenalina subindo. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Apagou. É partir. Largada. Vamos ver se o Thiago Cavulca consegue manter a primeira colocação. O Hamilton já passa. Galera, foi muito... Olha lá o Bottas também. Vamos tomar cuidado pra gente não sair na primeira curva, né? Seria um desastre completo. Olha o Hamilton. Thiago vai tentando pegar o vácuo. Freou por último. Vai tentar fazer outra passagem. O Hamilton fecha a porta. Vamos tomar muito cuidado, galera. Qualquer batidinha aqui é fatal. Boa. Vamos com calma agora persegui-lo. Quem sabe a gente consegue. Boa, Thiago. O Trapaça ali o Hamilton. Ele volta pro seu lugar de origem. Primeira colocação pra Thiago Cavulca. Agora é acelerar, galera. Porque eles vão fazer duas paradas apenas. Hum... Boa curva. Achei que tinha perdido tempo, hein? Agora é acelerar porque a gente precisa abrir o máximo possível pra gente ganhar tempo na nossa parada, viu? Nós vamos fazer uma parada a mais que eles. Olha essa curva, galera. É sensacional. Olha lá. Até eu ultrapassei um pouquinho do ponto. É muito rápida. Controlando bem. Dão aquela olhadinha pra trás. Boa. Bela curva. Dirigindo fino, né? Boa. Espetacular. Traçado perfeito. Olha lá. Vamos abrindo um pouquinho em relação ao segundo, hein? É muito importante. Olha lá. O Hamilton. Tá um pouco atrás. Melhor volta, Thiago Cavulca. Sensacional. Vamos ver se a gente consegue, né? Partir aí pra casa dos 5, 6 segundos de diferença. Seria importante. Meu Deus do céu. Segurou. Achei que eu não ia fazer essa curva, galera. Difícil, hein? Vamos manter a concentração. São 58 voltas e estamos apenas na segunda, hein? Boa. Volta mais rápida até o momento aqui. A primeira parcial mais rápida do circuito. Tem tudo pra fazer a melhor volta da corrida, hein? Olha. Bela curva. Já vai deixando eles pra trás, hein, galera? Era o que a gente precisava. Olha lá a boa distância do Thiago. Já vai colocando ali 3 segundos em cima deles. Muito boa a pilotagem do Thiago. Bela curva. Os pneus tão novos, né? Macios. Olha, meu amigo. A pilotagem tem que sair perfeita mesmo. Espetáculo de curva, galera. Que isso. O Thiago tá dirigindo muito. Você é louco. Pra reta. Olha lá. Volta mais rápida. 1.31. 1.116. Opa. Assim que eu passo do ponto, hein? A gente já deixa eles bem pra trás. Eu acredito que ele vai estar na casa dos 5 segundos. Freia, meu filho. Isso. Segura. Fiz a curva meio errada, mas... Pelo menos não foi pra fora. Belo traçado agora. Boa. Galera, muito realista esse jogo. Demais, demais. A impressão é que a gente tá mesmo on board num carro de Fórmula 1 de verdade. Passeando pelo circuito de Melbourne. O grande favorito pra essa corrida é o Lewis Hamilton. Ele tá em segundo lugar. O Bottas, seu companheiro de equipe terceiro, que também pode surpreender. E por enquanto, nós somos os azarões, hein? Hum... Por ter... Isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque dá punição, hein? Toma muito cuidado. Não ficar cortando toda hora, senão o bicho pega. Bela curva. Boa. Segurou muito bem. Muito bem. Chávio vem na ponta. Carro totalmente equilibrado. Uma pilotagem perfeita. E é isso que a gente precisa, né? Olha lá. A distância já aumenta muito, hein? Galera, a gente já tá ali nos oito segundos, já, hein? É boa demais a nossa diferença. Não podemos bobear. Segura. Ah, sabia. Isso aí, ele já se aproxima, né? Tem que prestar atenção muito em toda a corrida. Não pode tirar o foco de nada. Beleza. Beleza. Essa curva é perfeita. A Tiago sempre faz perfeita. Belo traçado. Fazendo muito bem a sua parte. Que líder. Boa, curva. Boa. Agora que tá um susto, galera. Parece que a gente errou. Tá errando a curva. Complicado. É complicado. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha lá. Ah, essa curva. Eu não canso de falar, velho. 210 km por hora. Você tem noção do que é fazer curva a 210 km? Você é louco. Boa. Essa aqui também, o pé embaixo, 170. E aqui, o freio, como em alta, faz 80 km por hora. Também é muito rápido para uma curva. Para a Fórmula 1 é muito devagar. Mas 80 km por hora, num carro comum, galera, é fora do normal fazer uma curva a 80 km por hora. Boa. Hum, escapou um pouquinho, hein? Tá muito bem ali. Já passa dos 10 segundos ali. A diferença. Vamos tomar cuidado nessa curva. Isso. Seguramos bem. O pilotagem tá incrível, galera. Volta de número 5. O líder é o Thiago. Seguido do Hamilton. Depois vem o Bottas. Tá muito bem, por sinal, viu? Boa. Segurou bem. Segurou bem. Isso. Aí o que vem falando com a gente? Acha que a gente deve mudar a nossa estratégia. Galera, eu vou manter a mesma estratégia, hein? Vou mudar, não. Eu desgasto muito o pneu. Não adianta. Faço muita curva de arrastos. Essas viradas que dá, eu não consigo ir proporcionalzinho, certinho. Então isso dá arrasto e o pneu vai comendo, vai comendo. Você entendeu? E aí não adianta eu querer fazer duas paradas só, se eu sei que o meu pneu, eu vou detonar ele. Nossa senhora. Lá vai se aproximando. Olha lá. Tudo que a gente lutou, batalhou pra conseguir, eles se aproximam. E a gente vai ter que remar tudo de novo. Olha lá. Já cai ali. Pra 4, 5 segundos. E complica demais pra gente. Estava muito bem. Uma curvinha. Fórmula 1 é isso, galera. Uma curva errada. Já era tudo. Olha lá. E quanto faz duas? Não saímos, mas fizemos muito lento ela. E agora ele se aproxima, hein? Boa. Vou colocar a cabeça no lugar de novo. Aí, isso. O traçado perfeito. Novamente. Que curva espetacular. Quando o Thiago Cavucag se concentra. Aí, meu amigo. A direção é perfeita. Mas quando não se concentra, dá nisso aí, ó. A gente quer passar do ponto. Complica. E ele chegou... O Hamilton chegou demais agora. Já tá no visual. Opa. Cortamos de novo o caminho. Mais um aí a punição, hein? Olha lá. Tá falando da gente cortar o caminho ali. Pelo menos que ficar... E já abriu pra gente entrar no pit stop, hein, galera. Já abriu. Vamos ver ali quando que a gente vai fazer a parada. Acho que eu vou entrar agora, né? Vou entrar agora. Vamos fazer nosso pit enquanto a gente tá. Depois, ó. A gente tem que tomar muito cuidado pra não passar o limite de velocidade. Bora lá. Herdeu. Colocou o pneu. Partiu. Solta a embreagem, filho. Ó, meu Deus. Aqui eu esqueci de soltar a embreagem. Ó, meu Deus do céu. Aí não, meu filho. Não é assim. Vamos sair. Cadê o botão que aperta aqui, meu Deus? Vai, vai. Aperta. Ó, meu Deus. Esqueci. Cadê o botão? Ah, é o Y. Aperta agora, meu Deus. Aí. Olha só o tanto que ultrapassou a gente. Nossa, galera. A gente veio pra 19. Caraca. Caraca, saiu totalmente errado. A gente perdeu muito tempo. Vai custar caro, hein, galera? Olha, Thiago, por dentro. Ultrapassagem. Complicou. Ele veio fechando a porta pra gente. Segura. Porque se bater... Olha lá. Ó, cara. Que isso? Quer jogar a gente pra fora? Boa. Não. Segurou. Quase que a gente vai. Boa. Bela curva. Sensacional, hein, galera? Vamos fazer uma corrida de recuperação agora, hein? Vamos honrar esse capacete que a gente tá usando. Vamos lá, Senna. Recuperar toda... Hum... Punição. Três segundos, galera. Quando terminar a corrida, a gente vai ter três segundos a menos no nosso tempo. Que pode nos custar posições no grid, né? Oh, droga. Acelera, acelera, acelera. Opa! Veio bem. Abriu. Uma McLaren na nossa frente. Se livrou bem. Bela ultrapassagem do Thiago Cavulca. Espetáculo. Agora partiu em busca do próximo ali, né, galera? O Sainz. Olha lá. Já vem na bota. Pegou o Vaca, hein? Abriu a curva. Ultrapassou. Foi dois. Opa! Olha o que que é isso. A gente já trocou tudo e ainda quer reclamar ainda. Oh, meu Deus. Perdeu uma posição. Voltamos pra estaca zero ali, né? Hum... Freia. Boa. Segurou muito bem. Boa. Bela curva. Calma. Mas... Que isso, filho? Vai fechar a gente, hein? Belo traçado pro Thiago. Olha lá. Que espetacular. Agora a gente passou reto. Passou direto e quase que batem na gente, hein? Caraca, galera. Passei. Vixe, causamos uma colisão. Eu espero que isso não acarrete em punição, né? Segura. É duro, galera. A gente tem que segurar pra não bater. É agora. É agora. Ultrapassar a McLaren. Boa. Ela ultrapassar, deixou o Huckenberg pra trás. É, ela curva. Hum... Segurou bem. Agora o Santos, Carlos Santos. Vamos ultrapassar ele agora. Vamos abrir a asa e partir, galera. Aí, pegou o vácuo, nem precisou a gente mexer no traçado. Ele achou que a gente ia abrir. Segura. Boa. Agora tem uma Renault pela frente. Palmer. Tomar cuidado aí. Boa, boa, boa. Segurou bem. Ela, corrida do Thiago aqui. Alonso agora. Aí é difícil, hein, galera. Aí é bicampeão mundial. Dirige muito, 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 muito. Boa. Já passou. Nem tomou conhecimento, Thiago. Só pra você ter ideia. Segurou bem. Não podemos dar bobeira. Kivite. Na nossa frente. Kivite, né? Sei lá como que é o nome desse cara. Boa, agora o Stroll. Já que eu venho fazendo fila, galera. O carro tá novo. Tá com os pneus novinhos. Eles já tão com os pneus já desgastados. Boa. Já quer pegar já o Magnussen também. Já se livrou do Stroll. Boa. Vai pra ultrapassagem. Perfeita manobra. Sem chance de defesa pra Magnussen. Já era. Thiago ultrapassa. Ultrapassa legal. Mais uma volta completada. Volta de número 10. Faltam 48, galera. Que isso, hein? Só aqui no Pro Evolution Games. Fórmula 1. Corrida completa. Sensacional. Segurou bem. Bela curva do Thiago. Boa. Bela, bela. Bela curva, né, galera? Tá jogando bem demais o Thiago. Agora tá meio longe do Felipe Massa, hein? Mas a gente vai chegar. Estamos a 11 segundos do Felipe Massa. Ele vai diminuir. Pode ter certeza. Beleza. Olha. Já vem pra casa dos nove. Thiago já tá ali com a parcial ali pra se tornar a melhor volta da corrida, hein, galera? Passou os outros. Já tomou distância. Não tomou conhecimento de nenhum adversário até agora. Já estamos em décimo colocado. Quando a gente voltou do pitch, nós éramos o décimo oitavo. Espetáculo de curva. Vai vir pra volta mais rápido do circuito até agora. Pode escrever aí. Vamos ver. Volta mais rápida do Thiago. Espetacular o tempo do menino. 1,30. Já baixou pra casa de 1,30. Sensacional. Olha lá. Felipe Massa já tá no visual, galera. A gente já tá vendo ele já. Na nossa visão. Na próxima volta, acho que a gente já tá na cola, já. Boa. Bela curva. Espetacular. Olha a freada. Não pode dar bobeira, né? Não. Sensacional. A gente passou um pouquinho do ponto, mas não foi o suficiente, né? Pra tirar a nossa velocidade ali. Estamos muito mais rápido do que o Felipe Massa. Já é totalmente ali no visual a distância. A gente olha pra trás e já tá deixando bem pra trás já os carros que a gente ultrapassou. Olha o Felipe Massa lá. Já pode ficar com medo, Felipe. Que o Thiago Cavuca tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Olha lá. É parcial pra ser a melhor volta de novo, galera. De novo. Tá monstro, menino. Acabou de falar no rádio ali pra gente ir. Estamos com a parcial espetacular. Olha. Mais uma parcial sensacional. E o Felipe Massa já tá no papo, galera. Que pilotagem fantástica nessas últimas voltas do Thiago. Olha lá. Chegou. Agora é tomar cuidado pra não bater no Felipe, né? Olha. Ultrapassou, galera. Já era. Sensacional ultrapassagem. A gente tirou 11 segundos em 3 voltas. Tá correndo demais. Vamos abrir a asa aqui. Parti. Volta mais rápida. Mais uma vez pra Thiago. A melhor volta tá corrida até agora. Correndo demais. Demais, demais. Agora o Grosjean é a próxima vítima, hein? Freou. Não. Isso. Passamos um pouquinho, mas não foi o suficiente pra tirar. Olha. Achei que tinha cortado o caminho, galera. Boa. Bela curva. Bela curva. Assim o Grosjean também vai tá no papo rapidinho. Já estamos ali na posição número 7. Vários competidores pararam. Ah, Thiago. Onde você vai, meu filho? Segura, segura. Tá andando no fio da navalha. E aí acontece esse tipo de coisa, né? Perigo. Cortamos mais uma vez essa curva e ali já adverte a gente novamente. Boa. Não pode dar bobeira, hein? Pode dar bobeira. Se não... Aí, isso. Bela curva. Espetacular, hein? Vem pra reta, mas uma boa volta. Não foi a melhor, mas estamos muito rápido. Olha lá. O Grosjean já tá ali no papo já, galera. A gente vai chegar nele. Pode ter certeza. Freou bem. Às vezes a gente perde a passada ali, galera. Boa curva. Sensacional, hein? Boa. É agora. Vamos chegar no Grosjean. Escreve aí. Não, Thiago. Devagar. Boa. Já conseguiu segurar ainda, né? Vamos ver se não dá bobeira. Vamos lá. A diferença é só de um segundo. Bela curva. Espetacular. Não tem diferença. A gente já abre quatro segundos pro Felipe Massa. Mesmo saindo, dando aquela bobeira, né? Se não tivesse dado aquela bobeira de sair da pista, já tava mais pro Felipe Massa. Chegou no Grosjean. Eu acho que é agora. É agora. Na curva. O Thiago segurou que deu. Bela manobra. Sensacional. O menino é muito habilidoso, galera. Espetáculo de trapassagem. Nossa melhor volta é 1.31, 1.57. Ixi. Aviso de limite da pista excedida, né? Tomar cuidado aí pra não termos punição. Já temos três segundos, Thiago. É, ela curva. A volta de número 15. Total de 58. Thiago, bem-vindo. Muito bem. Olha, passou um pouquinho do ponto. Espetáculo, né, galera? Que circuito maravilhoso. Muito rápido. Curvas rápidas. O Thiago vem se saindo muito bem. Já é o quinto colocado devido a vários carros que entraram no pit stop já. Estamos voltando lá pra perto dos seus primeiros colocados. Mas eu achei que tinha cortado de novo, hein? Ela ia tomar outra punição. Já fizemos uma parada no box. Galera, não deixa de acompanhar a corrida inteira, galera. É sensacional. Você se sente realmente num grande prêmio de Fórmula 1. Olha lá, o Ricardo tá no box. Felipe Massa parou, hein? Daniel entrou nos box. Nosso companheiro de equipe entrou e a gente ultrapassa ele. E olha lá, a gente já vai sair na cola. A gente passa o Vettel. Já sobe ali pra terceiro colocado. E Hamilton tá na nossa frente. É o Bottas que tá em primeiro? Olha lá. A gente consegue a ultrapassagem no Hamilton. Freia, freia, freia. Boa. Ultrapassa o Hamilton. A gente só não contava que o Valtteri Bottas... Será que ele não parou ainda? Difícil saber, né? Vamos ver. Vamos torcer pra não. E aí a gente assume novamente a nossa posição de direito. E aí a gente tem que fazer bonito. Sentar o pé na jaca e correr com força. Olha lá, já dá pra ver o Bottas na frente, hein? Já já a gente tá na bota do Bottas, hein? Olha o trocadilho, galera. Olha o Hamilton. O Hamilton tá querendo se aproximar. Tiago Cabuca tá fazendo de tudo pra isso não acontecer. Com certeza. Belo traçado. Olha que espetáculo de curva. O Caio está correndo com os pneus super macios. Se for algum super macio nos cargos de trás. O Tiago, Tiago. E o Hamilton foi embora. E o Vettel também. Oh, meu Deus. Não faz isso comigo não, paixão. Segurou bem. Segurou. O Vettel ficou no papo. Tiago segura o que dá a freada. E ultrapassa muito bem. Espetáculo de corrida do Tiago, hein? Olha lá. Agora é a bota na caça ao Hamilton. Vamos ver o que acontece. A gente bate. Estragamos a asa ali. Causou um acidente com o Hamilton. Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira. Pegue leve até consertarmos isso. E aí, galera. Estraguei a corrida. Achamos que vamos ter que fazer uma mudança de estratégia. É, galera. Acho que a gente vai ter que aceitar, hein? Vamos manter. Vamos fazer a segunda parada. Não vai ter jeito. Olha lá. DRS ativado. Ixi. Tem safety car na pista, hein? E a gente... Opa, diminui, diminui, diminui a velocidade. Boa. A gente não pode deixar no verde lá, ó. Não pode correr tanto. Não pode exceder o ritmo, né? Olha lá. Freou bem pra curva. Vamos ter que ir pro pit stop, hein, galera? Segurando na marra. Depois da gente ter batido na asa, vamos segurar. Freou. Beleza. Segunda parada da gente. Vai ter que trocar o bico. Cara, os caras são muito rápidos, velho. Segura a embreagem. Acelera. Partiu. Bora. Perdemos muito tempo, hein, galera? Ocon passou. O Huckenberg passou. O Grojan. Será que vai dar tempo do Grojan passar? O Grojan acabou de passar. A gente volta em nono colocado. Vamos ter que remar. Tudo de novo. É, meu filho. O combustível está mesmo muito bom. Você está economizando bem. Vamos fazer a nossa parte, né? Bela curva. Agora a gente está atrás do Grojan. Vamos dar um jeito de pegar esse homem de todas as formas. Bem baixo. Bora lá. Pneu novinho em folha. A gente é pra fazer voltas muito boas com ele. A diferença é de 2.9. Quem sabe a gente já consegue ultrapassar ele na próxima volta. Olha só que espetáculo. 14 segundos pro Alonso. O bom foi que a gente distanciou muito dos carros pra trás, né? Boa. 2.1. Baixou, baixou. Legal.